A visita agora é aqui na casa dos óculos Carlinhos, eu estou ao lado do Ricardo Torquato, que é filho do Carlinhos, 36 anos aqui na nossa cidade, na região, né Ricardo? Isso, Malu, agora no dia 1º de fevereiro, fizemos 36 anos, sabe? Uma história começou com o meu pai lá atrás, numa lojinha bem pequena, e ele foi criando o mercado, criando, conquistando os clientes, sabe? Sendo sempre, tendo aquela credibilidade com todos os clientes, com os oftalmos, com todo mundo, e isso fomos crescendo e hoje está um sucesso aí que, graças a Deus, continuamos tocando em frente aí com esse mesmo carinho, com esse amor que ele começou e estamos todos juntos. Isso aqui é bacana, né? Ele começou 36 anos e está você e teu irmão à frente do negócio junto com ele, aprenderam a fazer óculos também, também estudaram, também estão aqui. Ele deve estar muito orgulhoso de vocês. Ah, sim, fica, fica muito orgulhoso. Bom, eu trabalho com ele desde os 12 anos de idade, sabe? Ele me trouxe, sabe? Foi me ensinando, foi me fazendo desde o começo, aprender toda a parte simples da ótica, sabe? Como tratar os clientes, como fazer a lente, sabe? Então, assim, e isso que a gente leva hoje para o nosso público, essa coisa familiar de tratar com carinho todos nós, entendeu? E escolher um óculos, principalmente um óculos de grau, não, mas um óculos de sol também é importante, os dois. Escolher um óculos de sol ou um óculos de grau não é uma coisa, assim, eu diria, leviana, é uma coisa muito séria, porque é saúde, né? Se você fizer o óculos errado, você pode ter dor de cabeça, não enxergar direito. Então, credibilidade é uma coisa importantíssima na hora de fazer um óculos, né? Sim, Malu, uma coisa que você falou é bem interessante. A parte do óculos é uma parte de saúde visual, entendeu? Então, precisa tirar todas as medidas, precisa saber como vai ser feita essa lente, cada sendo personalizado um óculos, a lente, tudo para aquilo ser um sucesso, entendeu? Porque nós somos um complemento de tudo que o oftalmo faz. Então, o oftalmo vai lá, faz a receita e nós temos que fazer aquilo que ele precisa para poder dar 100% de qualidade de visão para as pessoas. Bom, eu uso uma Varilux e eu sei que vocês aqui são os representantes máximos da Varilux na cidade e região, né? Isso. Existe um grupo seleto de algumas óticas, que é um Varilux especialista, e o nível máximo é um Varilux especialista plátimo, sabe? Isso quer dizer, traz toda a credibilidade, para na hora de confeccionar as lentes, nós temos todo o maquinário deles, vai ser milimetricamente bem feito os óculos, as suas medidas, sabe? Dando uma garantia, toda a assistência que o consumidor final precisa, entendeu? Esse atendimento, essa garantia, que é super importante, porque se alguma coisa deu errado, você pode voltar, que vocês estão aqui, vamos conversar. Mas, olha, o meu não deu nada errado, não. Normalmente dá tudo certo, né? Sim, sabe? Nós não temos problemas nenhum. Hoje, é 100% de adaptação, hoje, nas lentes multifocais, aquela coisa que, ah, eu não consigo usar multifocal, hoje, daí já foi caído para a água abaixo. Hoje, todo mundo pode usar um multifocal, ter aquele conforto visual, tanto para longe, meia distância e perto, sabe? Então, vale muito a pena. E o meu é fortíssimo e é super leve, né? Ficou bem legal esse óculos para você, Malu. Bem levinho, bem fininho, transparente a lente. Então, realça bem a maquiagem. Gostei bastante para você. Um que eu fiz também foi o óculos de sol com a Varilux. E eu adorei, eu nunca tinha tido um óculos de sol que estivesse perto e longe. Só para longe, para dirigir. É uma delícia você andar de óculos de sol. Você entra nos lugares, você nem tira o óculos. É muito bom, né? Sim, hoje, também em Rio Preto, a região, a gente necessita de um óculos de sol e com grau, sabe? E hoje você vai dirigir, você precisa ver um painel de um carro, então você precisa ter esses três campos de visão no óculos de sol também. E tira aquele troca-troca, porque eu entrei no supermercado e não precisei trocar de óculos, eu fiz compra de óculos de sol. Exatamente, aquela praticidade, aquela coisa rápida ali, ou às vezes num churrasco, alguma coisa, naquela claridade, você está ali com super conforto e com toda a liberdade de visão. Bom, vamos falar, são cinco endereços, né? São, hoje nós estamos com cinco unidades, quatro aqui em Rio Preto, né? Aqui na Saldanha Marinha, onde que nós estamos, entendeu? Nós temos a Matriz, que é na Bernardino, esquina com a Rubião, na Marechal Deodoro, tá? E também nós temos a Voluntária, esquina com a Penita, ali na Redentora. E a mais novas, né, dessas que nós temos, aí é em Itanabi também, que nós estamos ali já faz um bom tempo. Olha que bacana, o pessoal de Itanabi nem precisa vir para Rio Preto, né? Não, consegue ter a qualidade de Itanabi. Isso, a mesma qualidade e excelência que nós temos aqui, nós levamos para lá, para Itanabi também. Então, Leandro, obrigado, Ricardo. E ó, fica meu abraço para o Carlinhos. Obrigado, Malu, que agradeço. Música 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 Música